Rapaziada, é hoje mano, hoje eu vou fazer o maior churrasco da fazenda, porque hoje é dia de comemoração meu parceiro, hoje é o dia que vai sair o ganhador da L200, mais uma CBR1000, meu parceiro Tiago Reis, mano é hoje mano, tá todo mundo muito ansioso, porque mano, tá ligado, tipo é hoje? É hoje, é agora, daqui a pouco, daqui a pouco vai sair mano, os números na loteria federal e a gente vai descobrir quem vai ser o novo ganhador, mano, dos nossos prêmios, tá ligado, e vai conhecer a fazenda, vai conhecer a gente, mano, foi incrível, a gente nunca esperou fazer uma açãozinha dessa com bastante prêmios, mano, 300 mil reais em prêmios, quantos eram pobres? Obrigado, eu vou falar pra você que dá 340 mil reais em prêmio, 340 mil reais, é porque 280 mais 65 mil reais, mano, a gente juntou todo mundo, toda a nossa galera e tá dando um prêmio muito especial, e hoje a gente vai fazer, mano, uma comemoração pra gente mesmo, mano, porque tá todo mundo muito realizado em conseguir realizar um sonho de uma pessoa, tá ligado? É isso, Zé, Zé, vambora, chegamos agora, mano, eu acho que vai ser o churrasco mais caro que eu já vou ver na minha vida, por quê? Eu inventei a gente fazer esse churrasco aí, só que mano, é muita gente envolvida pra gente poder fazer essa ação legalizada, tá ligado? Então, Thiago, quantas pessoas você acha mais ou menos que é? Nego, vai ter mais ou menos umas 28 pessoas 28 pessoas? E aí, pai? Vamos dar certinho agora, 10 quilos de compra filha da melhor Top, papai, a gente faz nada, olha, tá ligado? Aquele jeito, hein? Faz um dedo e meio assim, ó, tá ligado? Do gostoso, chique nos últimos, só de carne Só de carne, 850 reais Só de carne, só de compra filha Vamos pegar o drinko tipo aqui, o que é isso? Isso aqui é pra ouvir no mostarda, certeza Mas é daquela... Ah, não, não vai poder, não é? Quero o drinko tipo Drinko tipo? Ó, frango, frango eu quero Nossa, franguinho Mano, franguinho é muito bom Pegar uns 5, 10 Atadinho Franguinho é muito bom Panceta Fonte de alho Nossa, leva uns... Sério? Seis Vou pegar 10, já 10 fonte de alho, mano Pra não faltar, tá ligado? Faltou isso aqui Tiagão fazendo as compras Poxa, vamos pra cá, hein, mano? Tá faltando aí É 10, fio Vamos? 2, 3, 4, 5, 6 Tá com miséria, vangabonho? Você vai assar frango, Lester? Certeza Ah, eu não vou assar, né? Eu vou deixar... Assando, eu tô comprando gato É? Mano, vamos pegar dois desses Só pra quem falar, ó Que nós comprou, tá ligado? Tipo assim É nossa, é nossa Uma casinha Isso aí eu tô comprando pra mim Nem consegui pegar Na hora que sair Aí, ó, mano Hoje a gente vai... Mano, é o churrasco, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado pro meu arquivo, Tiago? Não Que passa um churrasco desse pra galera Não, tá ligado Que fazemos fazer um churrasco pra 4 pessoas É uma coisa Fazer um churrasco pra 25 pessoas É muita, gente Vocês vão ver o tanto de gente Que vai estar no churrasco Uh, vamos levar uma desse Pra nós explorar, mano? Vamos Vamos Vai comemorar? Vamos Tá, eu vou levar uma e você leva outra Então fechou Aí nós estávamos uma e você para outra Fechou Aí, ó Não é churrasco Não é churrasco, então não 70 Sabe quanto é essa? Fala 60 60 Estourar e comemorar, né, gente? Mano, de verdade mesmo Ô, Ti, e se eu pegar, mano? Fazer uma firula Mano Ah, tá congelado isso aqui? Não é? Ah, eu ia levar, mano Eu gosto tanto de... De coraçãozinho de galinha Vamos levar dois Se descongelar eu faço um pra mim Hummm Tá, gente, descongela Vamos pra noite Vai descongelar rapidinho É só deixar um pouquinho desmoronado Ah, tá demorou Pega mais dois então, pai O que você tá pegando, Ti? Linguiça com queijo Pogo Você gosta da linguiça, né, bicho? Adoro Principalmente quando ela tá na boca, já Nossa Sabe esse pijama já pra mim? Sabe aquela... Nossa, olha isso Olha isso Eu vou ter que fazer um start disso Ah, olha isso Deixa eu fazer um start disso Deixa eu jogar no grupo lá Falar que a gente tá comprando Aham Olha isso, nossa Ó, isso aqui é só porque nós damos a vocês, viu? Olha isso, meu parceiro Tá comprando Olha esse encontro aqui, né? Ele é vazio Vou ver o que ele tá fazendo É amor Você tá doido É... Sabe o que eu queria? Aquele molho barco aqui que você tem... Aí tem, sabe aquela que você colocou? Eu peguei Tá ligado? Essa bordinha aqui, ela vira pururuca E mano, essa panceta aqui é tipo uma das melhores Essa aqui é uma pancetinha comum, só que ela é temperada Muito boa também Vou colocar pra fazer uma graça lá no meio da carne Ó, quer dizer? O quê? Essas canhas Tá bom no meio das caras que eu vim pegar um pedacinho outro? Fechou, isso aqui é bom Fechou, nego Já deu É isso, mano Eu também acho que já deu Pegando bastante coisa Pegando frango, carne, panceta Coração de galinha Belice Pão de alho Pão de alho E o barbecue a gente não vai pegar desse, ó Não vai pegar dessas caixinhas não Vai pegar o de lá de dentro Que de lá de dentro é mais gostoso Que é um molho especial Aí você toque, toque, toque É isso, né Ti? Tá bom Vamos ver quanto tiver a foto Tá bom Bom, rapaziada, tudo embaladinho Obrigado, meu pato Você pegou o barbecue lá? Vou pegar Ó, ó, ó Vou pegar agora Rapaziada Deu mil setecentos e cinquenta e oito Isso aqui vai ser um presente meu pra fazer É uma graninha É uma graninha, viu? É uma graninha, viu? Já passou, já Dois Compramos bastante coisa Mas deu quantos quilos de carne aqui? Ó, deu Nossa senhora Muitos quilos de carne, velho Tem mais carne aqui pra baixo Nossa senhora Meu Deus Mano Foi muita carne Tomara que dê pra todo mundo Eu to fazendo isso de coração E pra comemoração da fazenda Blackstone Vou fazer, mano O maior churrasco, tá ligado? Eu, mano Eu comprei tudo Eu vou pagar tudo Vai ser, mano O meu presente pra comemoração Eu acho que todo mundo da casa vai gostar, tá ligado? Ninguém não tá esperando por isso Eu vou chegar lá com essa surpresa E vamos ver qual que vai ser a reação deles E, mano, quem tá ajudando nesse vídeo agora É a Blaze, mano A patrocinadora oficial Vou mostrar pra vocês como funciona a Blaze E já que eu volto Obrigado, Blaze, que tá patrocinando E churrascão pra nós Chama, rapaziadinha, mano Seguinte Hoje eu estou aqui, mano No site da Blaze Pra mostrar como que joga pra vocês Lembrando que o site da Blaze É só pra maior de 18 anos E jogue com responsabilidade Demorou, rapaziada? Seguinte, mano Como que você faz pra jogar na Blaze? Você nunca jogou? Clica no primeiro link na descrição do vídeo Já faz o seu cadastro Usando o meu bônus, mano Leo 2022 Pra você ganhar vários benefícios, mano Primeiro benefício Você pode ganhar até mil reais Na sua banca E também 40 rodadas grátis, papai Mano, é muito top demais De verdade Use e abusa do código Que você não vai se arrepender Demorou? Você já feito isso? Você já vai estar de cara aqui Com o menino Ney No site da Blaze Já vai estar com a conta criada Tudo bonitinho Colocou o Pix bonitinho Pra dar a hora de sacar Não tem nenhum problema Fechou? E pra começar a jogar Você tem que ter a grana, certo? Então, pra depostar Você clica aqui em depostar Mano, é pelo Pix É fácil demais, mano Você colocou o Pix Já cai direto na sua banca E você já começa a jogar, fechou? Lembrando que o depósito mínimo É de vintão Mas você pode colocar o dinheiro Que você quiser aí Fechou? Mano, eu já tô com dinheiro na minha banca Tô com 4.785 reais E mano, bora jogar Porque hoje eu vou jogar O jogo novo do menino Ney, papai Como que funciona o jogo do menino Ney? O menino Ney pega a bola Põe no chão Manda a paulada Enquanto a bola estiver voando Você tá multiplicando o seu dinheiro Enquanto a bola estiver indo pro gol, tá ligado? Você tá multiplicando o seu dinheiro aqui, ó Tá em 3x Ou seja, todo o valor que você colocou na quantia Vai ser multiplicado Então, vamos mostrar na prática pra vocês Coloquei 1.500 reais Comecei o jogo O menino Ney olhou pra mim Eu olhei pra ele, ele olhou pra bola Ele olhou pro gol Chutou pro gol Pateu Mano, essa bola Tá multiplicando o meu dinheiro Tá vendo, ó A retirada já tá em 2.000 Eu vou deixar mais Eu vou deixar até 2x Bora, 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 bora Quanto mais longe ela for, mais eu ganho, entendeu? E eu posso retirar na hora que eu quiser, ó Por exemplo, agora, ó Tirei, ganhei Mano, 3.840 eu ganhei, mano E olha, quase que cracha Se o jogo cracha Eu perco meu dinheiro e coloco na quantia Então, ó Fica ligeiro aí Demorou? Não seja ganancioso E, mano, agora chegou a melhor parte, tá ligado? A parte que você saca o dinheiro que você ganhou Tá vendo que meu dinheiro já subiu aqui pra banca? Ó Só clicar em sacar Você vai colocar o mesmo pix que você usou pra fazer o depósito E, mano, já vai cair direto na sua conta Sem nenhum problema Mano, é rápido, fácil e muito divertido Demorou, rapaziada? Então, bora jogar na Blaze Lembrando, também tem um suporte 24 horas por dia 7 dias da semana Pra te atender Caso você tenha alguma dúvida Mano, de algum jogo Como que saca Se você não entendeu muito bem Eles tão lá pra te ajudar Demorou 24 horas É isso, mano Clica no primeiro link na descrição do vídeo E bora jogar Apaga o Zezé Vamos, Zé Muito obrigado Obrigado, moço Fica com Deus Eu que agradeço, viu? 1.820 Eu peguei uma vodiquinha Hã? Eu peguei uma vodiquinha daí Vodiquinha, você gosta de vodiquinha? Pra quem quiser dar uma bebidinha, né? Não, tá ligado Não, não, não Muito obrigado, moço Eu que agradeço Vamo, pai Bora, Tio Vambora Tio pra fazenda, então, Marcos Galerinha Segurou, segurou, segurou Segurou nada Eu tô de rã, parceiro Se o cara não pegar, ó Segura Tu, 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 tu Tu, 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 tu Olha o meu tamanho Segura Que segura o quê, pai? Paguinha que importa respeito, meu parceiro Cala Olha o que eu não vou nem sente, ó Tu, tu, tu Fechou lá atrás Fechou Fechou Caiu tudo Ai, meu, muito bom Bum, bum, bum Bum, bum Mano, então partiu Fazenda Blackstone Mano, é uma parata é lá, hein Também não chegar de noite Vou acelerar a carroça Pra não chegar lá de dia ainda Bora Vamos lá, rapaziada Vamos lá, rapaziada Vamos lá, rapaziada Vai, vai, moleque, meu irmão Batei troco de música Vai, meu parceiro Ele fez grão Vai, vai, vai Rapaziada Você tem semência? Tá, boa Ihhh Tá bem Putz, que Então a gente tinha acontecido alguma coisa, meu? É? Mano, eu tava na estrada, rapaziada Eu virei numa estrada de terra, meu Ihhh É Renato É Renato É Renato É Renato É Renato É Renato ali, minha Ihhh Ihhh AHAHAHA Olha lá, o Eric Ô, meu parceiro É por aqui, que anda, Zezé A, 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 a A, a, a A, a, a A, 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 a A, 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 a A, 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 a A, 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 a A, 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 a É assim que é, mano. É, não vai ser, não foi massa. Foi legal, gostei. Ó, tinha mais bacana ali, a próxima vez. Que eu gosto. Oi, sai ali na frente, a próxima vez eu vou andar até ali. E tem outro pra esquerda, quer pegar pra esquerda agora? Igual o... Ah, tá bom, né? É, tá bom. Tá bom, né? Não, não, vai, vai, vai! Ai, 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 ai. Ai, olha moleque, garoto! Mano, o bagulho atropela a dor! Mano, o bagulho é muito massa. Tá bom que você vai ser bem nesse caralho ali, ó. Ali é... Não, você tava na fazenda e você tá saindo da sua fazenda. Ah, entendi, eu tô saindo na frente da PRF, da polícia. Isso, isso. Aí você tem que sair aqui. Ah, que coisa boa! Olha isso, meu deus. Tá vindo mais uma galera aí. Deixa eu passar aí, ó. Vai bater aí, ó. Tá vendo a federal, né? Tá vendo a federal, o Sudânio, né? Esse cara é maluco, fiado. O que ele jogou? Apolcã? Vai ficar com cheiro bom dentro do seu carro, viu? Caralho, miado, que loucura na empresa agora, hein, De? Nú, senhora. Apolcã aqui, que é apolcã. Apolcã, apolcã. Vai desboiar essa apolcã aqui. Por que que é melhor assim? É? Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tem mais estrada ali, Thiago. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, Chica, pode jogar. Você joga ali. Não, vamos ver aí. Vamos embora, vamos embora que nós estamos chegando. Cassi Sun. işarei uma guerra árdua. Tela 쓰는 define. Tela Dela. Tela. Sensate. Resição. E aí E aí Chegamos papai E aí Eu trouxe carro pra caramba hoje Irmão Já acende a churrasqueira lá Já vai O que vai cuidar pra nós? Vamos rola Verteu, moleque Vamos, papai Mano, quer ver o que eu aprendi a fazer com esse carro? O que? Vou mostrar pra você O que você aprendeu a fazer, minha amiga? Você cala, desliga o quadro da ação, aí você acelera? A porra, cara Você conseguiu? Que sorte, mano Olha isso Caraca, moleque Tá ligando tudo Tá ligando tudo Tá ligando tudo Tá ligando tudo Que água do céu O seu aviso vai amar você agora Aiii A trombana direita só chegou Papai Esqueça tudo, meu parceiro Olha o prêmio ali, meu parceiro Olha pra trás, irmão Olha pra trás O boquinho O boquinho Você matou os caras Você não podia ter feito isso com os caras Tá ligado, mas eu achei É pouco Chara Vai colocar aqui, ó Não cai Tirou Colocou rádio, hein Como que ainda vai chegar Seu som Oi Minha potraquinha linda do pai Eleven 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 Ela subiu de level? Ela subiu de level? Subiu Mano Chegamos, rapaziada Vamos pegar agora as caras Vamos ver quem já tá aí Parece que tá tudo preparado já pra fazer a grande loja Live É O ganhador Da caminhonete E a moto Tá tudo aqui preparadinho Chama Ó, os caras Tá tudo aqui, ó Na Humbox Mano, esse bagulho é muito maravilhoso, véi Humbox, você coloca todos os bagulhos aqui no canto Porque você coloca aqui dentro É mó difícil pra pegar Porque fica tudo mexendo E aqui, ó Mano É grande, mas não cabem todas as combras Isso aqui foi perfeito, papai Ó Um bagulzinho aqui Vambora Ó, Thiago, o cavalo dele Oi, menina Oi, menina Massa, hein Linda Vou dar uma raçãozinha pra ela Agora que tá na hora Vamos andar? Vamos Mano, eu fiquei surpreso que a gente conseguiu chegar ainda Tava de dia Tipo, não é bem rápido, viu? Rápido Moço do céu Então tá aqui, rapaziada Todas as carnes Mano, olha que delícia, véi Bastante pão de alho Bastante carne Mano, eu quero ver quanta gente vai estar aqui pra comer tudo isso aqui de carne Juro que eu comprei muita, 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 muita carne de verdade Rapaziada Eu fui embora faz uns dois dias da fazenda pra resolver os trâmites lá da Lamborghini E, mano, quando volta pra cá, mano, é muito, muito bom, tá ligado? Aqui, ó Como tá aqui, ó, Eric? Você sabe? A lagoa? Tá, eles tão acabando de rejuntar aí as partes do trinco, né? Aí vai passar impermeabilizante e vai começar a pintar Delis, olha isso Tudo que cês tão vendo de remenda aí, ó É onde tava rachado, gente Olha o tanto de rachadura que tinha aqui Aí os caras já dão talento aqui Depois vai passar só um bagulho pra parar de vazar água E vai ficar Delis, papai Pô, cê viu andando até ali? Eu vi que louco Foi massa, né? Eu saí da via, viado Pulei pro lado Cê gravou? Eu gravei aí Nossa, que massa Eu queria ter vídeo de fora Na hora que eu vi, era que cês tava ali Chama, papai Esqueça tudo Vem conhecer a fazenda Vem conhecer a fazenda Ô, comprei carne, hein, moço Ainda bem que cês veem Ainda bem que nós tamo com fome Fiz a boa, papai E aí? Vamos faltar a roupa, né, mano? Nós não tamo de acordo, não Ô, louco, tá Delis Sabia que tu não rasga a roupa assim, né? Tu vai rasgar a roupa dele? Tu vai rasgar a roupa do Hugo Não, vou rasgar a roupa do Hugo Como que cê tá? Rasga a roupa do Rossi primeiro Cê veio de longe, hein, moço Longe Mil km, né? Gostou daqui? 1.200? Da hora, não Aí não, pô O quê? Gostou daqui? Não, não daqui, zé Cê gostou da fazenda Ai, pô, oi Gostou da fazenda? Ai, pô, é demais Muito da hora, mano Bonito, né? Mais da hora do que Pelo que a gente vê no vídeo, né? Sério? Aqui é massa, minha mano Eu fui embora faz dois dias Que eu fui resolver uns bagulhão Meu Lamborghini, quebrou Que ela já... Aí, mano Voltar pra cá é muito bom Ah, rapaz É, você tinha que ver Do jeito que eu vim, mano Sabe aquela estrada vindo? Não tem o lado direito Que tem um monte de terra? Você jogou lá? Fui, velho Foi muito bom É, o benefício... É, desde o mês Tá na boa Fora a news E aí, eu sabia que você ia entrar naquele jeito Por isso que eu te passei Te acertei Sério? Lógico Eu só ia entrar assim, né? É Já te passei Pra você não jogar terra no meu carro Mano, você viu o que eu fiz? Vieira, eu acabei com o boquinha E o coisa lá embaixo Acabei Você tá pensando vindo aqui pra cima? Irmão, eu desliguei o controle de estação E eu vim subindo só de assim, ó Tum Tum Mas eu olhei pra trás Uma fumaceira e o boquinha Tá lá na porteira Nossa Muito bom, velho Tá com saudade de eu vir pra cá já E agora? Churrasquinho, mano Compre carne, hein? Churrasquinho, bora Bora Churrasquinho Delis Aqui, ó Mano O laguinho tá Delis também Pega um mais peixe depois que o lago foi limpo? Fala que sim Peguei um agora há pouco Aí, tá vendo? Tá Delis Agora a gente trocou a isca aí Tá devagar Esse aí pra pegar o que, jacaré? Ah, pô Pega Tamba Pirarara Nossa, pirarara Legal, eu queria pegar uma pirarara, hein? Mano, olha o tamanho Da tulapa da isca Bora fazer Que horas que é a live? O prêmio são? Sete horas Seu resultado da loteria Sete horas da noite Já vai sair o resultado da loteria federal E aí a gente vai comemorar O grande ganhador Pra ter ganhado os prêmios Vambora Ficou muita poeira lá pra baixo? Foi verdade, velho Que mancada Eu falei Será que fundiu o motor da camionete dele? Fiatu Mano, subiu a tela e sem fazer um drift O poeirão desceu pra baixo do jeito Eu falei Rapaz Ainda bem que não é demorou pra subir Mas valeu Aquilo é forte, né? Bora, rapaziada Já coloquei aqui o foguinho pra acender Mano, as carnes já estão tudo preparadas Deixei tudo preparadinho aqui em cima Uma coisa bonita, ó Mano, é disso que eu gosto Eu não gosto de comprar pra deixar ela jogar Mano, foi de organização Olha isso aqui Olha o tanto de carne Não, olha isso aí Olha isso aqui, mano Olha isso aqui Aí, cara Mano, vocês compraram carne Tipo umas 40, 50 pessoas, viado Viado, compramos carne Não, mas isso aqui é assim A gente congelou Depois foi de novo Se sobrava Ah, eu achei que teria mais gente aqui, na verdade Não, vai vir Vai vir Vai vir Vai vir É, eu compro Porque assim, eu não queria comprar carne e faltar Tá ligado? Comprei carne Muita mesmo Muita, né? Vai vir? Ah, vai, velho Mas não As pessoas, ah, vai vir Vou comer o que eu venho E como que tá lá fora? Mostra lá Bora lá ver, bora lá ver Aí, rapaziada Já tá tudo preparado Os prêmios tá tudo ali Ó Aqui é os bastidores Vocês tão vendo, tá ligado? Ó, o tripé tá ali A gente vai filmar do tripé pra cá Tá ligado? Aí a gente vai fazer a live Como é uma live de Instagram Não tem muita Muita, tipo assim Vai gravar aqui pra cá É Não vai ter tanta Não tem mais de uma câmera, nada É Instagram Aham Então vai filmar daqui A gente colocou o Starlink aqui Vai deixar o Starlink só pro celular do Renato Que vai fazer a live, né? Entendi Qual que é a senha daí? Aqui na Fazenda Rondinha Internet, moço E aí depois a gente tem a surpresa aqui Que vai ser A gente vai selecionar o próximo O próximo participante do desafio do canal do Renato Valendo um prêmio de meio milhão A Renata vai pegar a besta E vai dar um tiro É Caralho, máximo Que é de 0 até 999 Aí vai dar um número Aí a gente vai entrar em contato com a pessoa E falar que ela vai participar do próximo Vai dar 6 tiro Então aí vai selecionar o número Eles são exatamente iguais Tem todos os números da mesma quantidade aqui Que massa, hein, mano? Legal, né? Você não sabia Massa Bula, papai Então alguém hoje aqui vai ganhar Aquele que se chama a L200 mais a Red Sol E vai ter uma pessoa que vai ser selecionada aí Pra tá participando dos vídeos do Renato Garcia Valendo um carro de meio milhão de reais Que eu acho que ele comprou Uma Porsche safada É isso, mano Agora vamos churrasquear Vamos esperar pra dar o horário E, mano, eu tô com fome, hein, moço Juro? Muita fome Veja a hora de sal das carnes começarem a sair A rapaziada começar a chegar E eles querem... Eles me idolatraram, porque, né? A única coisa que eu peço O cara comprou carne Vai churrasquear E tem que ser idolatrado É isso que eu quero Tchau, papai, ó O povo começou a se reunir aqui Você tá com fome, galera? Demais Demais da casa mesmo? Boquinha Eu achei da hora, mano A homenagem que vocês fizeram pro Coronado ali, ó Boquinha Você que é do churrasco Eu tô com cê hoje, sua visita Você que vai fazer? Sua visita... Não, já fiz ontem Ontem foi eu, na garagem E hoje? E hoje de novo Tô com cê, irmão E hoje também Rapaz, ó Eu tô de fome Já pegou aqui, só tá na brasa Que é da boa Vamos colocar mais carbão aqui agora Mano, vamos chapuletar essa churrasqueira Você viu? Mano, o barbeque tem muita carne, mano Que isso? Deu muita carne, né? Que isso, mano? Duro E o que sobrar aqui, né? Foi na garagem amanhã É, eu ia do que era amanhã Aí... Mano, vamos começar aqui Então, a fazer O que é churro? O que é churro? O que é churro? O que é churro? Meu Deus do céu Não, isso aqui você não tá ligado O que é O que é isso? O barbecue da... Sabe quando ele passa no saquinho? Ele deu o pote inteiro Lembra aquele lado? Lembra, né? O Henrique O Henrique, mano Ele falou assim Ó, falou É o carne pra caralho Moleque, ó Mano, esse aqui é o melhor que tem É um livro de barbecue Meu Deus Barbecue é muito bom Vai, então Vamos meter marcha aqui, rapaziada Todo mundo já chegou Já já vai ser o sorteio Mano, sem mais enrolação Vamos lá, colocando esses... Coração Coração de galinha Hã? Mano, vai ter tudo Eu comprei tudo que tinha lá Comprei coração de galinha Comprei franguinho Comprei caninha Não comprei não Comprei com o suco Tá difícil Encheu Encheu Talvezou de linguiça Depois vem com a carne boa Nossa, esse bagulho é o melhor de todos Você gosta de coração? Nossa, eu amo É muito bom É duro O que é que você gosta? Ô, luco Que duro Delicioso Mano, de coração Não é só explicar É um gosto único, te juro Você nunca comeu? Já comi e não gostei Mas, tipo assim Não pode deixar passar muito Se ficar bem mal passadinho Fica muito bom Não é? Tipo bem mal passadinho Gostoso? Bem molinho Bem molinho Demorou Comprei uma setinha Nossa, esse bagulho é bom Uma setinha temperada Mano, franguinho temperado Pãozinho de alho Vamos jogar aqui o franguinho O franguinho demora Aí, ó Você dizer Mano, vai ficar bonito essa grelha hoje, hein? Chegou Nossa Delice Delice, pai Nossa Tá com saliva Saliva na boca Saliva na boca Saliva na boca de água Nossa, velho Juro Ô, alguém pode pegar uma tábua de carne com o Léo? Vai juntar uma tábua de carne pra mim, velho Mano, olha esse pedaço de carne Mano, vai ficar bonita essa churrasqueira de ojudo até ali atrás de carne e aqui de frango Aí, ó Que é você, velho? Ó o xadão Ha, cara, deixa arrumadinho a churrasqueira É o caso Bonitinho, né? Bonitinho Ó, o churrasqueiro não é um bonitinho Nossa, esse é esse pano é do churrasqueiro, de verdade, ó Ficado aqui, ó Mano, e o que mais você se ouve aqui na casa hoje É tipo assim E se eu ganhar? Muita gente que tá aqui, rapaziada, é amigo nosso O velho comprou Muita gente que tá aqui, ó O doutor comprou O Hugo Milgao comprou O amigo dele também comprou Mano, não tem muita gente que comprou as cotas, mas tá todo mundo falando se eu ganhar E se eu ganhar? Tá todo mundo assim E eu tô torcendo pra ele ganhar É sério E vai ser... Cê dá ouvir meu nome Dá ouvir meu nome lá Dá ouvir meu nome lá Mano, tem uma... Tem queijinho hoje? Queijinho, meu parceiro Tem queijinho hoje Tem queijinho hoje Juro que tudo Tem um queijinho já, Gui? Tem tudo aqui O Julio é churrascarista e gente E o Léo, ele é nosso churrasqueiro inicial agora Então, mano Léo, faz o queijinho Tá ligado, meu parceiro Vamos fazer agora pra vocês Ah, olha Lembra? 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 Vai Aqui, ó Já vou colocar o queijinho Tá baseada Ai, que delícia, né? Que legal Bonita, né? Sem parê a história Vamos jogar mais carbão aqui? Aí Mano, olha só Essa grelha Que linda Mano, tem que respeitar, ó Pai Tem que respeitar Tem que comer 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 Deixa a comida aqui Ô, Thiago Só de São Parais então, DJ? Bora E aí, Tirene? O que você quer hoje? Eu tô olhando aqui Você pegou uma calça muito justa Ah, tá ligado Pra dar aquela marcada Olha o tamanho da bunda do Leonardo Pra dar aquela marcada sexual, né? Pô, menino, né? Aí sim, hein, Léo? Tá ligado, né? Caramba Mocinha pira Ô, mano Olha isso aqui Essa... Essa linguiça aqui Ela é de costela Ela é de costela, mano Essa aqui é a normal Tem a de costela E essa aqui é com queijo Com queijo dentro, ó Mano Que legal Fina Bora, vamos assar tudo E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí, E aí, E aí, eu vou... Hum, hum, get a little dirty, baby, nothing you ain't gonna take, yeah Fire, but it like I do, under my tattoos, it's a remedy Olha, eu posto um diário aqui, ó Olha, olha, olha A sopa! Vai, vai passar, vai dar o dinheiro Vai ser dominou Dominei, né? Dominou Mas dominei no chá, sou eu, chú? Vai, entende Também o Bob não sabe agora, porque tá todo mundo meio com fome, tá todo mundo aqui desde tarde, tá ligado? A galera tá tudo aqui, aí já já, vamos encher a barriga, aí vai ficar aquele mais ruim, mais organizado que você coloca no pratinho, serve, bota todo mundo morrendo de fome que dá tudo Olha aí, aqui, ó É o Pairene, é o Pairene É o Pairene? Olha aqui que eu tenho, Ricardo Olha aqui, o que ele deu, ó, Pairene Olha aqui, olha a Nani Tá bom com o queijinho, eu tava falando com o ganhador Tá bom com o ganhador? Tá Vou fazer mais, vou fazer mais queijinho Pega aí, então O bagulho tá longo, hein? A primeira remessinha de carne, o bagulho ainda nem fez o cheiro Ó, mas a gente não comece de cima Cataram minha carinha ali, ó Com papel e tudo Cataram só? Mano, a primeira remessa já teve o oi Já teve o oi Foi o oi? Foi a minha carinha aqui, ó Foi você? Foi Pega aí, Zezé Mano, é muito louco, ó Eu vim pra cá Pega um brato A hora que você volta, chama de manhã Olha lá, já foi O Jota, ele come três pedaços Pra manter a sapinha aí Eu tô andando a mão no terceiro, hein? Obrigado Mano, meu Deus do céu Isso tá, de verdade Gostoso Não, olha isso aqui, mano Nossa, ambulância Nossa, que delícia Tá comendo, pai? Olha o meu pai Tá comendo, pai? Eu vou pegar aí É que é um de cada vez Eu fui três vezes, cara Caramba Nossa Coisa boa Seu Adriano, eu sei se você tá comendo Ou se fala pros outros Que aí os palitinhos passam aqui As duas vezes Pega, meu bebê Chama Pega aí, gordinho Pega aí, gordinho Pega 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 a boca Pega a boca Pega a boca Galera do céu Saiu agora os coisinhos, viu? Pegou um pano, hein? Pode ver, tá? Pão Que pão, moleque Que é carne Que pão, caralho Pão Fiquei na padaria Ah, bom, já Vamos já acabar aqui A primeira remessa na pão Cheira, irmão Pô, tava com fome Ô, Dani, quer frango? O padrão fala que não tem as coisas É Ô, Renan, pega frango pra sua manhã aqui Senão ela vai... Vou comer o coraçãozinho também Cadê? Aí, ó Acabou, foi tudo Aí, 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 ó Cadê? O pessoal, onde tá o... Coração Não, coração Coração tá aqui, ó Coração até acabou Acabou? Acabou nada ali Não, não, vai ter que fazer mais Isso aqui foi só a primeira remessa Agora a churrasca já tá quente, vai rapidão Tá vendo? Eu gosto de fazer a churrasca assim Eu faço uma remessa Tiro tudo E eu lavo tudo de novo Se não você começa a colocar muita coisa enquanto tá fazendo algumas Aí você fica perdido Não dá pra cortar a carne Com licença, você killed me? Ai, meu Deus Coração até aqui Mano, sobrou isso Da primeira leva Já foi, papai? Meu Deus, corre Pega, Dani Pega um pano desse Tá quente não? Tá quente não? Ah, mano, a primeira leva Eu sei que tem um grito Mano, todo mundo comendo Vamos colocar mais carne agora Porque agora o bagulho vai ficar Calma Agora, onde todo mundo vai comer mesmo Ué Rapaz, agora coloquei agora pão de alho, queijinho De novo que a Dani pediu Mano, tá indo muito, muito rápido Juro O bagulho tá louco Coloquei uma linguiçinha pra comer com pão de alho E também uma pancetinha Ó Já saiu um pouquinho de pão de alho Vai pegar Mano, mais uma levinha agora de carne Isso aqui, papai Tá doido, Zezé? Tá muito bonitinho Muito, mano Chama Hum Mano, tá muito bonito Obrigado As carnes tá bonitas Corso tá bonito Já esse alquilhador tá bom aí Eu tô tocando aqui nesse fogo, viu? Coloquei tudo aqui Pisão aqui tá bonito, hein? Olha Tô com água na boca e eu tô fazendo Imagina se você tá vendo, gente Esculpa Coloquei mais peraçõezinho de galinha, ó Nesse queijinho aqui vão virar Tá quase, tá quase Daniela, foi Pode Ó, vê se tá bom pra você, ó Nossa, meu amigo, tá profissional Bom? É isso? Era isso, era só isso que eu tava O que que é esse? Coração? É coraçãozinho de galinha Você gosta? Não, eu sei que você gosta Eu gosto O Renan nunca comeu, véi Ele falou que não gostou Eu também comi também Ah, tô colocando Eu vou dar pra você Fechou Eu tenho meio receio Sério? A galinha tá lá Ah, eu tô só as primas da galinha lá Vamos tirar aqui, ó Esse queijinho Vamos tirar esse queijinho Agora sim, mano Agora tá ficando lindo Na verdade já tava, né Só que, mano, agora eu tô conseguindo controlar agora A churrasqueira Eu tô aqui agora O povo já deu uma beliscada Tá todo mundo menos eufórico agora E é disso aqui que eu tô na hora Eu vou fazer um pra bater Vai fazer um pra mim? É Ah, meu amigo, Thiago Vamos lá, foi pra você, viu? Eu me quero um Então vou fazer dois De verdade Agora Uma coisa sensacional Olha só Que coisa mais linda Mano, olha isso Vou tirar aqui Nem vou avisar a galera Porque eu sou mais rabais Eu quero, tipo Tirar tudo, tá ligado? Deixar tudo bonitinho Não, não, não Eu quero sorvir as pessoas Quero, mano, ó Tá belo, tá colocado aqui Bonitinho, tá ligado? Anta lá Tiaguinho, nosso instinto É? Qual que é o meu copo aqui? Aqui, ó Esse daí é o meu copo? Só seu Ah, mentira Que demais linda Demais linda Ah, esse ponto Tem um amigo igual o Thiago Olha isso aí Não é bonito, né? Olha, não, olha isso aqui Obrigado Esse tá no ponto Esse aí tá no ponto Esse aí Mano, acertou Nossa, você dominou, pai Olha aqui, mano As mãos aqui Você tá com garfo normal? Claro, não achei Tô trocando de garfo e pá Cada hora parece alguém com uma coisa melhor aqui Essas carnes aqui Boa Boa Chama Aqui, ó Esse, esse Daqui a pouco vai sair, hein? Coraçãozinho de galinha Comenta aí, rapaziada Eu acho que vocês gostam de coração de galinha Igual eu Ou vocês não gostam de bom, Renan Gente que nunca comeu, né? Eu nem experimento, mano É bom, hein? É bom Mas vai daquilo Você fala assim pro cara, ó Eu gosto E você dá pra ele o coração de galinha E ele vai na cabeça dele e vai fazer É gostoso É, mas Aí ele vai comer Eu acho que você não gosta Da ideia pra ele Ele vai falar assim Ah, é ruim É, tem até os gostos, tá ligado? Eu gosto pra caramba E essa panceta, tá linda? Tá linda esse com o queijo Daqui a pouco tá derretendo Nossa, essa moia Tá boa Quase tudo pronto Nossa, né? Tá boa Vai saber que o nosso grupo pegou aqui Eu queria servir Dois aí, né? Cabelado Qual o pecado? Tá servido, gente Pega um pãozinho Pega um pãozinho, pega um pãozinho Será que essa panceta tá boa? Não, tá boa Tem que dar uma torradinha, hein, galera Só uma torradinha Só uma molhinha, ó Da janta pururu Fala comigo Normalmente, quando você vai fazer um churrasco Você coloca muita linguiça Pra encher os outros de linguiça Aí depois você põe a anjo Não, eu fui diferente Já coloquei a carne e o pão de alho Que você deve se degustar Não, ficou bom Gostou, gostou Cadê a pão de alho? Tá, vai aqui Vou colocar a marinha Mano, é difícil, mano Ó, gente, tem a gripe aí Mandiazinha, cozida, tá gostoso Tá bom demais Já, já O que você precisa, mano? Isso aqui é o que eu quero comer Deixa eu ver se essa linguiça é boa De linguiça eu entendo, né? Ah, tá tardinho Olha, ó Hum, você gosta, doutor? Olha a profissão que você podia ter escolhido, né, doutor? É, cara Como chama? Pego com o lojo Olho com desprezo E cobro como se tivesse usufruído, entendeu? Ah, entendi Aí, mano, a linguiça ficou pronta Vem, Sodrão Pega a linguiça aí, ó Tchau Linguiça de burro Sem maldade Sem maldade, sem maldade Aí, ó, a Adriana colocou mais Mano, tá perfeito isso aqui Vai comer, gente Vem comer, gente Vem comer, vem Tá saindo, tá saindo Na segunda leva, tá indo Oi, moleque de barbecue Esse barbecue é bom, hein, moço Você também é bom, hein? Provou, provou? Entendi Mano, mano, eu acho que eu vou descer essa grelha E daí faz essas carnes um pouquinho mais rápido Olha isso aqui, mano Parece cobernas, hein? Churrascaria da lua da Hornet Mano, eu sou bom de churrasco, julho Oi Caralho Isso vai ficar pronto rapidinho, gente O fogo tá aqui do lado O fogo O fogo aqui perdeu a patente O fogo aqui perdeu, ó Vamos colocar isso aqui, ó Agora o fogo ficou bravo Ó, aqui, ó Só pum, pum Pum, pum Mandou em minutinho Tudo isso aqui tá pronto Mandou uma hora pra outra Olha isso aqui Olha isso aqui Olha o que que tá acontecendo aqui, ó Olha lá Vem cá, galera, galera Tá saindo o cara daqui, ó Coração, deixa eu ver essa cara Coração, falta um minuto Mota só a corta da sua cara Só um minuto, vamos lá, então Você tá com a coraça? É não, vou cortar a sua Isso, o coração é bom Pode piorar, hein, cara, papai Vamos ver, tá bom Pimenta, não é bom Cura que é bom Depois que você comer isso aí Você vai comer o quente inteiro Posso comer isso? Aí você já vem errado já Pimenta, não é bom Pimenta, não é bom Gosto ou não? Não É, não é, dá? Hum Quero ver Você tá gostando? É bom, bom Nossa, por céu É muito bom A Dani quer E aí, Dani, quer Minhas galinhas tá tudo gris Aí, tudo bem É, não é, então E você acha ruim, você gosta É, agora, a minha galinha Não Não Ah, não, não, não 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 Eu como friga, eu tô com o coração Não, friga, eu não consigo Nossa, é gostoso Não pode friga, eu gosto Nossa, eu não gosto Não pode friga ser bolado Nossa, eu acho muito seco Vou pegar isso Não, não dá pra pegar isso Não dá pra pegar isso assim, não Hã? Vai, corta aí, vai Tem mais um último que eu cortar assim Começou, rapaziada Você que não tá leva, toma ele Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar Pega, pega Só do meu combinado Eu ia fazer, eu ia servir Não dá Vai galera, vai pegando aí Sol Carninha Vou botar pro forno Vem comer galera, que eu não vou servir ninguém mais Você tem que ter um risquinho Tá tudo aqui, mano Ó, risquinho aí aqui Carninha aqui, meus amigos em volta E um roxinho lá Tô esperando É isso aqui Tá bonito ver, né Deixa eu colocar aqui pra cima vocês, gente Chama Julinho, ele grudou ali no balcão ali, ó Coração ao lado Coração Coração, né, tem um coração Vou puxar um coração aqui pra você Coração gelado Ô, Boquinha, você perdeu Você perdeu uma patente aqui, Boquinha, agora Mas lá na sua garagem, lá o balcão é mega, né Eu prefiro colocar o Boquinha, rapaz Caramba, eu já gastei, irmão Gastei R$ 1.800 De carne aqui Quanto? R$ 1.800 Perdi a patente, perdi a patente, graças a Deus Tem baixo o rosto, ó Só se ver, irmão Gastei ele Quem não gasta dinheiro tem que gastar e servir E tem gente que não gosta Coraçãozinho Gostou demais, né Quer? Não, hein? Tem franquinha pode pegar? Pode, de galinha Não, é frango Não, é frango Não, é frango, não Mano, vem colocar um pouquinho no final Vai sair carne de qualidade aqui, galera Tá, bro Mano do céu Você que mandou essa rochinha, Rê? Tá delicioso Tem que mandou? Foi Isso que é preciso Tá bom? Ô, Dri, carne fresquinha Obrigado, Léo Vai comer? Tchau Caração, galinha, carne fresquinha Comeu? Caramba Vai vir com nós, hein, papai Já eu te liga aí, relaxa Daqui a pouco a gente liga, tá bom? É o ganhador? É o ganhador? Só que vai passar tudo pra cá Sério? Ah, ele vai vir pra cá, então É massa Olha o Thiago do Rocha aqui do nosso lado também Thiago Rocha Bom demais Pra quem não sabe, ele ficar por trás tudo Fazendo tudo acontecer Você saiu de lá só agora? Não Não Toda aquela preparação que vocês viram lá, ó Foi tudo bem, ó Vixe dele Bravo Você viu? O cara me montou Eu já tava no churrasco, já terminou de desmontar e veio pra cá Trabalhar Olha lá, né? Eu tô trabalhando também, tá gravando um vídeo? Chama Mano, e tem carne, hein? Gente, olha aqui Tem um monte aqui ainda, rapaz Eu achei que eu errei a mão um pouquinho Dá pra fazer mais um dedo Com tudo de novo Com tudo de gente de novo Agora Tem uma garguesia, não E o comando? Viu, papai Tinha comigo Chama, colocou mais pão de alho Pão de alho vai na hora E também Os coraçãozinhos de galinha Chama Já até ficou pronto Meu Deus, é muito engraçado Você coloca ali, vira pra cá Não dá na hora e você olha Vai acabar Rapaziada, saiu o pão de alho, viu? Pão de alho Como disse o Altão Olha, pão de alho Pão de alho Aí, ó Dominou, hein? Dominou, dominou O seu irmão fez agora O bicho dominou Quem quer mais pão de alho, aí? Nossa, que eu nem vou colocar mais Vou colocar mais, mano Tá na última Ah não, tem mais uma Ah, papai, você tá aí? Vem comer, Anão Tem mais aqui? Vem mais Mais dois pão de alho, Anão Corre, 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 Anão Corre, corre, corre Corre, corre Já era Eu fui bem Eu fui bem Conseguiu comer? Nossa, ele tá aqui, meu petit Isso é tão fácil, hein? Gente pra porra Mano, esse aqui é o churrasco mais duradouro que eu já vi na minha vida Mano, já tamo na quarta leve agora O povo já deu uma paradinha de comer Esse aqui, mano, já mudou Teve eu, churrasqueiro Teve o Renato, que aguentou pra caramba Agora tá o doutor Doutor, tá dominando? Dominado, mano Deixa eu experimentar aqui essa carninha Tá, pega-se, Adriano Você tá desde a primeira leva, meu parceiro? E essa carne eu comprei especialmente pro meu parceiro Boquinha Boca, vem ver Cortando dela até fumada Mano, essa aqui O dia que você comprou na casa eu falei Mano, eu vou aderir Qual que é essa daí? Panceta recheada É isso aí mesmo Do nosso amigo Henrique Do Henrique, Henrique Muito obrigado, tá de parabéns Ele faz todas as suas carnes aqui em Manel É o melhor lugar de Londrina pra comprar carne, juro Casa de carne espalhando Chama? Chama Mano, todo mundo comendo Alimentado já já O ganhador do prêmio Vai chegar aqui, o Bruno foi buscar ele Mas vai sobrar linguiça pra ele que eu tô vendo Mano, vai nada Tem carne pra caramba Pão de alho, linguiça Tem tudo de novo Fanceta Frango Mano, tem muita coisa ainda Tá liberado? Tá liberado Tá liberado, hein? Tá vinho, eu dei celular Opa O que aconteceu primeiro? Demorou Eu... Caralho Vamos esperar agora o ganhador chegar Eu conheci isso Olha só isso aqui, mano Isso aqui é vizinho De verdade mesmo Isso aqui é a coisa mais linda que tem churrasco Fancetinha recheada Mais é Bom, hein? Toma aqui, Eric Mano, essa pancetinha aqui é muito boa, pai É Mas eu acho que você e você que estão nesse aí Eu acho que vocês e que estão nesse aí Você vai falar quem pensa no que mata o seu Deus Vem esse rádio aqui? Mano, comenta aí, rapaziada Comenta o meu mais aqui hoje Eu acho que eu olhei, ó Quem foi ali, ó Deixa eu levar pra rapaziada a mesa Aí, rapaz Eu vou te trazer aqui pra você comentar Que é difícil Aí de lá pra mim aqui, moço do céu Eu tomei você Cê pra cê Tô louco, vim trazendo a maior orgulhade Tá achando que é trollagem É sério? Não, é carne normal, bota uma Comeu? Comeu, rapaziada! Comeu! Comeu! É um lago de boa, viado De boa, mano Duas horas, né? Eu tirava já, o direto foi na boca Trouxe teu mesmo Parque de boa Pá um paquinho? Vamos pegar o barro Foi Foi essa oi Panceta 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 Cê não traga com cara? Panceta 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 Mas tá fazendo uma partidinha de poker aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos pessoas vão jogar? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Por quê? Esse já foi a gargada, velho... Bora. A gente tá organizando uma partidinha de poker aqui até o ganhador vão chegar aqui. Já gambling der. Obrigado, pessoal.